Qual os parágia maior na escuta? Na escuta, qual a situação? Senhor, o alvo foi avistado, pode descer o pacote. Eu sei que vocês estavam com saudade do nosso quadro de unboxing aqui do canal, o Se Equipando. E hoje nós teremos sim um unboxing muito especial, brincadeiras à parte. Mas nós temos um equipamento aqui que hoje vai revolucionar a minha forma como eu acampo. Se vocês acompanham o canal aqui, vocês sabem muito bem que aqui tem muito acampamento. Que aí praticamente todo mês pelo menos tem um vídeo aí de acampamento. Às vezes demora um pouquinho pra postar, mas enfim, né? Vídeo a gente tem aqui duas, às vezes até três vídeos por semana. Então se liguem aí no canal porque agora sim nós temos uma novidade muito bacana. Mas antes de a gente abrir isso aqui, é claro, sei que tem uma galera que está me assistindo aqui que ainda não clicou aqui embaixo no botão de se inscrever. Pessoal, é muito importante que vocês façam isso. Aqui embaixo tem um botãozinho, vocês clicam, se inscrevem. Não custa nada pra vocês, mas pra mim faz uma diferença muito grande. Nós estamos quase chegando aos 20 mil inscritos, mas eu só vou conseguir chegar lá se vocês se inscreverem, é claro. Então é só clicar aqui embaixo. Clica pra se inscrever e deixa o like no vídeo que é muito importante. Fechou? Vamos abrir esse negócio aqui porque eu tô curioso pra saber o que tem aqui dentro. Claro que eu tenho uma breve ideia do que tem aqui dentro, mas não é uma certeza, tá? Eu não sei exatamente o que tem aqui dentro. Porque é uma nova parceira aqui do canal. Calma, Manifaco, mas agora você vai se vender, não sei o que lá, vai ficar colocando um monte de propaganda no vídeo. Calma, jovem padaão. O YouTube pra nós, que temos uns canais focados pra pessoas mais velhas, não tem funcionado muito bem, tá? Então a gente não consegue muito dinheiro do próprio AdSense. Mas nós temos algumas lojas parceiras que criam produtos de qualidade e cabe a nós, que somos influenciadores, mostrar esses produtos pra vocês e testar eles na prática. E é isso que a gente vai fazer. A gente tem aqui alguns equipamentos. Nós vamos ver se eles realmente são bons. E se vocês tiverem interesse, aqui embaixo tem um link na descrição pra vocês irem lá conferir esse equipamento aqui, que eu ainda não usei, mas eu já vi pessoas que são de confiança, que usaram e disseram que são equipamentos excelentes. Então vamos ver as minhas primeiras impressões aqui hoje abrindo esse equipamento, tá? Retirando aqui na caixa, veja o que temos aqui, se não é, olha, isso daqui é uma rede ou uma tarp, não sei, tá? Aqui temos uma caixa de papelão, não tem mais nada. O que nos interessa está aqui. E olha, está mais pesado do que eu imaginava. Deixa eu comparar aqui com vocês. Pra eu comparar aqui com vocês, essa é a rede que eu utilizava há aproximadamente 2 ou 3 anos que eu utilizo essa rede. E é uma rede que funcionou muito bem pra mim, tá? É uma rede muito básica. Mas o último acampamento que eu fiz com ela, que eu ainda não editei o vídeo, calma, em breve vai sair. Quando eu armei ela, ela rasgou, tá? Então ela me deixou na mão. Eu consegui fazer uma gambiarra e ainda consegui dormir nela, mas ela foi aposentada. Porque hoje nós teremos aqui a tão sonhada... O que que é isso? Pertil, pró. Pertil ou pertil? Sei lá. É alguma coisa parecida com isso. É uma rede da armadeira Outdoors, tá? Se você ainda não conhece a armadeira, em que buraco que você vive, tá meu filho? Porque a armadeira está fabricando uns equipamentos muito tops mesmo. Uns equipamentos espetaculares. Mas pra você que gosta de equipamento assim, que não vai te deixar na mão, é um equipamento que vai aguentar de verdade, cara. Essa daqui é a marca de rede pra você, tá bom? Essa rede aqui, eu não faço ideia o que que tem aqui dentro, tá? A gente vai abrir porque tem mais coisas aqui dentro. Mas, pelo que eu vi ali, eu acredito que aqui dentro deve ter, além da rede, já a forma de você pendurar ela. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, olha. Ela tem, olha, umas fitas. Já é um diferencial. Geralmente, quando a gente pensa em rede, a gente pensa em amarrar ela com cordas. Mas as redes da armadeira vêm com essa coisa... Sai daqui um pouquinho, peraí. Vêm com essas coisinhas aqui, que são umas fitas que têm, acho que a mesma resistência ou até mais do que as cordas. Não tenho experiência com isso pra falar pra vocês. Mas elas ocupam menos espaço que tem uma corda. Por isso que eles conseguem colocar tanta coisa num espaço pequeno. Então, aqui tem duas fitas, olha. Deixa eu desenrolar elas. Olha, primeira fita. Bem grande, tá? E aqui está a segunda fita. As duas pra poder amarrar a rede. E esse negocinho aqui pra prender as duas fitas. Então, já no saquinho, você já carrega o cordame pra poder pendurar a rede. Aí a gente tem aqui dentro a rede. Com um mosquetão. E eu acredito que esse daqui seja o outro mosquetão. Então, isso aqui é legal porque você consegue, por exemplo, pendurar a sua rede em algum local. Sem você... Como que eu posso dizer? Você tirou ela da mochila, tá lá desmontando a mochila no acampamento. Você pendura a sua rede e deixa ela lá, pendurada. Agora eu vou montar. Agora você vai, tira ela lá do galho onde você pendurou e arma ela. Então, já tem um negocinho aqui pra você pendurar na sua mochila ou num galho, alguma coisa. E a rede, olha, vem toda dobradinha e nunca mais será dobrada na sua vida. E olha que legal também, olha. Ah, mais legal ainda do que eu imaginava. Tá vendo aqui? Esse passador onde tá o nosso mosquetão é a cordinha que pendura. Olha, é uma peça só. Então, você não vai precisar tirar o mosquetão daqui. Ele já vai ficar aqui pra você pendurar a sua rede. E fica um saquinho aqui que eu acho que não serve pra colocar nada dentro. Você pode fechar aqui. Não sei, colocar alguma coisa aqui dentro. Eu acho que não. Esse não deve ser a ideia. E a rede toda é feita de um material muito fino. Olha só. Que quase transparente, cara. De tão fininho que é. Só que ele parece ser muito resistente mesmo. E eu já sinto que a textura dele é um pouco melhor do que... Ah, cadê a minha rede? Aqui. Ai, peguei ela de novo. Eu sinto que a textura é um pouco melhor do que essa. Porque essa daqui a gente sente um pouquinho plástico, sabe? Aquela sensação desconfortável. Já que não. Aqui eu já sinto um pouquinho mais de tecido. Eu acho que essa daqui vai ser mais confortável do que essa pra poder dormir. Aquela eu não vou dormir mais porque já tá rasgada, né? Mas é um tecido extremamente resistente, né? Não vou nem tentar porque é claro que eu não vou conseguir arrebentar isso aqui, né? Se você, por exemplo, tem uma rede como essa daqui, ó. Que tem esse monte de cordinha. Olha. Desse tamanhão assim, ó. Esse monte de fio embola tudo e vira aquela bagunça só. Mas além disso tem um outro problema. Vamos supor que você está lá, pendurou sua rede. Mas a sua lona tem 3 metros de comprimento. Que é geralmente o que as pessoas têm lá nas tarpes. Pra poder armar por cima da rede. Quando chove e pega a água aqui, a água escorre e vai até na sua rede e molha toda ela. Já aconteceu isso comigo. Já teve chuvas um pouco mais fracas que não chegou a molhar. Mas na maioria das chuvas que eu peguei um pouco mais fortes, molhou a rede todinha. Eu não me molhei porque eu estava utilizando o isolante térmico inflável. Que na verdade é um daqueles colchão inflável de você usar na piscina. Aquele que eu uso que vocês já viram aqui no canal. Então acabou que não molhou minhas costas. Mas se eu tivesse, por exemplo, com um colchonete. Ou só com um saco de dormir. Eu teria molhado todo como é que eu ia conseguir dormir, né? Então, esse tipo de rede aqui resolve esse problema. Vejam só. A gente tem aqui um mosquetão. Então o que que acontece? A gente tem a nossa fita de amarrar lá na árvore. A gente passa na árvore. Passa no mosquetão. E pendura. Aí choveu. Choveu aqui. Então a água escorreu, escorreu, escorreu. Chega no mosquetão. Aqui a gente tem um material diferente. E que não conduz tão bem a água quanto o tecido. O tecido, se você molha uma ponta dele, ele vai seguindo o tecido e molhando o restante do tecido. Já no metal não acontece isso. Porque o interior do metal não molha. Então a água chega aqui no mosquetão e ela pinga pra baixo. Então a água que molhou a sua corda, que tá amarrada lá na árvore. Ela não vai chegar em você. Não vai molhar a sua rede durante a noite. Isso faz uma diferença muito grande se você estiver dormindo numa noite assim muito fria. Porque você vai pra onde, cara? Se estiver chovendo. Molhou a sua rede, você não vai conseguir ficar dentro dela. E fora dela tá chovendo. Então, isso aqui é um negócio muito legal, muito importante. E resolve um problemaço da gente quando tá lá no meio do mato acampando. Mas, chega de falar, vamos testar. Começa a testar ela. Então vamos lá. Hoje já é outro dia. Já é o dia seguinte, né? Estudo no estacionamento da universidade onde eu estudo. Improvisando aqui uma forma de testar essa rede pra vocês. Porque eu não vou acampar por hoje, por esses dias. Mas, basicamente, a gente tem uma árvore ali. E tem uma outra aqui atrás. Nós vamos pendurar a rede. Ver se ela aguenta ter as minhas primeiras impressões desse equipamento. Vamos lá montar ela. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí